Olá, meus queridos! Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, recorremos ao nosso Deus, suplicando a Ele que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, as suas graças. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuamos com nossos avisos, reforçando que nesta sexta-feira inicia-se a Novena das Santas Chagas na Comunidade São Miguel. Tereu início dia 21 de fevereiro com a reza do Santo Terço das Santas Chagas. Posteriormente, a Santa Missa e a Novena, quando rezaremos por várias intenções e a sua intenção em particular. A Pastoral Familiar Paroquial está formando uma equipe de liturgia para atuar nos casamentos em nossa paróquia. Pessoas solteiras também podem participar. Interessados, ligar para a Secretaria Paroquial, deixando o seu nome no 3821-2440 ou com os coordenadores de suas comunidades. E hoje, a temática da nossa reflexão, Jesus nos faz o convite para que sejamos santos como nosso Deus é santo. Então, continuamos de coração aberto no cimo da montanha, Aprendendo com o mestre da justiça e da lei, nosso Senhor Jesus Cristo, nos exortando quando nos diz Se a tua justiça de vocês não for superior a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Assim, ele faz o convite Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, Neste domingo, Deus nos apresenta um projeto de salvação e este projeto permite ao homem realizar seus anseios e chegar à vida plena, à verdadeira felicidade. Hoje, Jesus faz o convite para a santidade, pois este é o caminho de todo cristão. Jesus nos mostra que a arma para erradicar de vez o espiral da violência é a não violência, o amor. Também evidencia para todos, de coração aberto, que a revolução da lei, da retribuição, da lei tribal, da qual imperava a máxima olho por olho e dente por dente. Deste modo, ele coloca um basta nesta fórmula de morte e de manutenção de violência entre as pessoas e comunidades. Jesus hoje nos pede para que invertamos esta lógica da violência, do ódio, pois este caminho, estas atitudes só geram mais egoísmos, sofrimentos e morte. Nos mostra que o amor não discrimina nem mesmo dos nossos inimigos, pois o Pai ama a todos, incondicionalmente. Sejamos, portanto, imitadores do Pai. São Paulo nos lembra que o verdadeiro santuário é o nosso coração e quem destruir por menor que seja é a Deus que estamos ofendendo. Nos diz ainda que só conseguiremos perceber esta dádiva se crescermos cada vez mais na sabedoria de Deus, que é Jesus. Assim, aprendamos que a solução está centrada no amor. Esta é, pois, a inovadora mensagem de Jesus. Amar que o Espírito da sabedoria nos ilumine, nos capacite. Ouçamos, então, que o Senhor nos recomenda hoje, nesta liturgia. E nós começamos com a leitura do livro do Levítico, que nos diz, Senhor, o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. não tenhas no coração ódio contra o teu irmão, repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, nesta nossa liturgia, nós, lendo nesse livro do Levítico, que é o livro aonde nós poderíamos dizer o livro catequético, o livro dos rituais, das normas, desta tribo que foi destinada à preparação dos cultos, mostrar aquilo que Deus, as celebrações, os ritos, seriam as normas, as regras, que devem ser, pelo menos, no elementar, no trivial, serem respeitadas, para que tenhamos uma harmonia em nossas celebrações. e neste livro, do capítulo 16, ao capítulo 26, é onde está centrado mais assim, como nós poderíamos dizer, o código da santidade, onde vem nos mostrar como deve, devemos proceder às pessoas que são santos. Esta santidade quer nos dizer aonde nós poderemos fazer essa religação, esse intercâmbio, essa conversa, com Deus que é todo poderoso que é santo. Então, quer dizer, nós temos que ter pelo menos esta afinidade. E nesta leitura de hoje, nós podemos ver que ela é o rápido, seu centro de todo este ensinamento, esta catequese, onde ele vem, o próprio Deus, fala para que Moisés dissesse para aquele povo qual seria o comportamento, que ele é santo, que nós sejamos santos, e neste dia, e nesta colocação também, está embutido o seguinte, que ele que é o Deus, é o Deus que libertou do cativeiro, é o Deus que tem misericórdia, é o Deus que retirou da escravidão do Egito, como ser santo, como devemos ser semelhante a este Deus, a essa santidade. Por isso que ele nos pede para que nós sejamos santos, porque como nós sendo santos, nós poderemos, aquilo que nós ouvimos uns dois ou três domingos atrás, resplandecer a luz, ser o sal da comunidade, da sociedade em que vivemos. Esta santidade, muitas vezes, no contexto em que nós vivemos hoje, ela pode até ter um sentido, uma conotação paradoxal, parecendo que aquele que é santo é aquela pessoa que se refugia, vai para um mosteiro, vive isolado, vive dentro de quatro paredes, e a gente percebe que não é isto, não é isto o objetivo dessa santidade que Deus nos pede. Ainda mais hoje no mundo, nesse mundo hedonista que nós vivemos, então muitas vezes parece contraditório, e muitas pessoas, pegam nessa, aproveitam dessa condição, como se Deus criasse todas as belezas, tudo aquilo que é bom na vida, essa felicidade que nós falamos no início, e ela fosse a todo custo, renegada, refutada, não aceita pelo homem. Não é esta o objetivo. Então, nós podemos ver, dois ou três anos atrás, o nosso Papa Francisco, ele escreveu uma exortação tão bonita, tão bela, nos mostrando o que é ser santidade neste mundo em que nós vivemos hoje. Nesse que ele fala assim, a alegria, a exaltação dá essa alegria. Então, nessa alegria, o que é que é? É você participar, é você conviver, você estar presente, é você mostrar as necessidades. E aí, ele já começa a ver a caridade, ser participativo, não guardar rancor, não ter mágoa, ser responsável pelo seu irmão, com caridade, que muitas vezes, hoje, no respeito humano, muitas vezes, você vê seu irmão caindo, a hora que ela não respeita a vida dele, não, mas faz parte. Nós também temos, por caridade, ter essa ajuda. Porque, como nos diz a própria leitura, vai nos mostrar o quê? Que nós não podemos ficar coniventes com esta situação, com este tipo de vida, que muitas vezes, as pessoas querem exercer e fazer. Então, aí, nós veremos que a santidade, ela está ao alcance de todos. A santidade, ela é construída no nosso dia a dia. A santidade, é minuto a minuto, que é a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, nós como pais, nós como esposo, nós como professores, nós como empreendedor, empresário, é fazer aquilo, aquilo que você queria que fizesse para você. Usar de todos os dons, de todas as dádivas que Deus nos concede, para que nós tenhamos e que possamos levar esse sabor, essa alegria para as outras pessoas. Disseminar, de maneira assim, agradável, a caridade, o amor, a paciência, a misericórdia. Isto que é ser a santidade. Então, aí nós veremos que o real do mundo, que muitas vezes nós pedimos o que? Não odiar, o que ele vem nos pedir? Não manter o ódio, não manter o rancor, não manter a inveja, não manter a vingança, é permanecer sempre perto de Deus. E essa permanência perto de Deus, nós somente a conseguimos quando nós estivermos dentro de nós esta norma, esta regra, esta santidade. Fazer aquilo que Deus faz por amor. E aí vem nos mostrar que essa nossa santidade, não é corrermos, não é nos omitirmos, é enfrentarmos todos os riscos em prol do bem comum do nosso irmão, é aceitar os riscos, aceitar os desafios, quer dizer, é viver as obras da misericórdia, aquilo que Deus nos pede, tantas as obras espirituais quanto as obras corporais. Vestir o pobre, abrir o coração, ajudar, vestir, dar de comer, acolher, isto que é ser santo no mundo em que nós vivemos hoje. Por isso que o Salmo de hoje nos diz no seu refrão, bem diz ó minha alma o Senhor e todo o ser meu ser bendiga o teu nome. O Senhor é clemente e cheio de compaixão, misericórdia, ele perdoa toda a culpa e cura toda a nossa enfermidade, é paciente e bondoso e compassivo, não nos tratará conforme exigem as nossas faltas. Aqui a gente vê a santidade de Deus, a benevolência de Deus. Por isto que no evangelho de hoje, nós continuamos no evangelho de São Mateus, nos diz assim, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós ouvisteis o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires às costas a quem te pede emprestado. Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos, porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis. Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, continuamos, como nós dissemos na semana passada, continuamos de coração aberto no cimo da montanha, escutando a verdadeira lei, o verdadeiro intérprete, aquele que mostra a mensagem purinha do jeito que Deus quer que a humanidade viva, conduza, e tenha a sua vida. Como nós ouvimos, Jesus não veio abolir nem a lei nem os profetas. Como ele mesmo disse, eu vim para dar pleno entendimento, perfeita sabedoria, perfeito sentido para tudo que Deus quer nos mostrar, para tudo que Deus quer que nós tenhamos na nossa interpretação. Nos mostra que a lei precisa de deixar de ser este texto frio, exterior, sem promover a vida, sem restabelecer a dignidade do homem, isto que Jesus vem nos mostrar, vem nos mostrar também que nós devemos viver como os irmãos em sociedade, porque Deus temos que nós sociedade como cristãos criadores deste reino, nós temos que pedir muito essa graça, porque humanamente nós muitas vezes não desejamos que essa reviravolta que ele provoca, que ele nos mostra, nós sejamos esses agentes articuladores, inverter essa lógica da maldade, inverter essa lógica da morte, da violência em todos os aspectos físicos, morais, psicológicos, e que nós estamos inseridos neste mundo em que nós vivemos. cada vez mais aquilo que nos diz nos salmos, as nossas lógicas, as nossas sabedorias distam do pensamento de Deus. E assim, quando nós distanciamos desse pensamento de Deus, é a nossa santidade, a nossa conduta que vai esvaziando, saindo das nossas mãos. Quando a gente diz sair das nossas mãos, sair do nosso intelecto, sair do nosso coração, e muitas vezes nós enveredamos por caminhos que cada vez mais dificultam a nossa caminhada, cada vez mais entramos nessa ciranda, nessa espiral desta violência, e quantas e quantas vezes nós nos olhamos, nos colocamos como justos, achamos que fazemos aquilo que deveria ser feito, mas porque muitas vezes em nós ainda a verdade a sabedoria de Deus ela está ofuscada, impregnada pela maldade, pelo desejo de vingança, pela posição, a conseguir a tudo a qualquer preço, e assim vai por muitas outras coisas. Com isso, Jesus vem nos mostrar o que ele vem nos dizer. Aí a gente entende, quando ele mostra hoje essas três colocações, se bater na sua face, não revide, não faça a mesma coisa. E muitas vezes, quando nós temos esse comportamento, esse comportamento de Jesus que nos ensina, o que que o mundo nos diz? Deixa de ser tolo, deixa de ser bobo, bateu, levou, a lei da retribuição. e aí nós podemos ver há quantos mil anos já a lei da reciprocidade olho por olho, dente por dente, ela continua ainda a ser a máxima de muitas pessoas, de muitas seitas, como assim lá no passado, hoje também continua, de muitas famílias, comunidades, de muitas pastorais, de muitos movimentos, precisando que é receber essa luz, essa sabedoria de Deus. Então, quer dizer, quando nós assim comportamos, aceitamos, nós ainda estamos nutrindo a causa da guerra, da violência, da impaciência, da intolerância, tudo é função de quê? De fazer valer essa lei cruel, essa lei tribal, que lá naquele período ela teve uma valia, porque era muito pior, o mal que você recebia, você poderia fazer até sete vezes, o mal que você recebia, e nós percebemos que aí já é um avanço. Jesus nos mostra que é ser santo, é ter coragem, de inverter essa lógica, é recolocar em prática a originalidade do cristianismo, que é o amor. Esta que é a mensagem maior de Jesus, a lei do amor, abolir a lei do olho por olho e dente por dente. Este é o papel que nós somos convidados a acolher e estar dentro de nós. Este é o papel inovador dessa mensagem grandiosa, que essa sabedoria, a palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus Cristo veio nos trazer. Por isso que Jesus coloca esses quatro exemplos, hoje neste evangelho, que não mostraram que é a tapa no rosto, dar a outra face, amar o seu inimigo, porque a lei mandava odiar o seu inimigo, e ele, que era o compatriota, ele, mãe, independente, você não precisa de conhecer. Depois, no final, Jesus vem nos mostrar que mostra que este poder, que é o poder do justo, que faz que nós, para sermos santos, nós temos que fazer aquilo que o Pai faz. Ele ama todos. Vem a sol, vem a chuva, vem para todos nós. porque o nosso Pai é justo e nós somos e temos que ser semelhante a ele e não faz discriminação. Ele ama todos iguais. Aí nós temos que entender. Ele ama o homem e ama a mulher. Repudia o pecado, as atitudes. Ele chora, mas o homem e a mulher, ele continua amando. por isto que na segunda leitura de hoje de São Paulo, ele vem nos dizer assim, irmãos, acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda o Senhor reconhece os pensamentos dos sábios. Sábio que são vãos. Portanto, que ninguém põe a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui nós percebemos São Paulo naquela comunidade de Corinto, uma comunidade que ele criou com tanto carinho, com tanta benevolência. Uma comunidade como nós vimos, que não tinha aquela sabedoria dos eruditos, da filosofia grega. E muitas pessoas que aqueles tinham um coração aberto, sedento, de ouvir a palavra, alimentar, e fazer daquilo a plataforma sua de vida. E aí, São Paulo, hoje, ele vem nos mostrar, vem nos recordar deste amor, grande amor de Deus para cada um de nós. E vem nos afirmar que cada um de nós é esse santuário. Ele é santo, portanto, ele não pode, né, ofender esse santuário, porque somos de Cristo. E Cristo também é de Deus. Cristo é do Pai. Porque lá, começou a ter uma divisão muito grande entre as pessoas, né, colocando assim, Cristo como se fosse um ensinamento, uma doutrina, mas Cristo é uma pessoa. Ele é vida, ele é Deus. Então, nós temos que ver, né, não é nenhum padre, não é nenhum pregador, não é nenhum missionário, como ele nos diz lá, não é Paulo, nem Cefas, nem Apolo, que salva, que salva Jesus Cristo. é ele que é a essência, é ele que é nosso foco. E nos mostra ainda que a glória do homem está em Deus. Não é o homem, não é a glória, porque muitas vezes a sabedoria que nos dá, que nos permite crescer em Deus, a sabedoria humana, ela ofusca. São Paulo aqui não quer dizer, não quer que nós vivamos na obscuridade, mas ao mesmo tempo, não quer que nós coloquemos tudo, o fim último, na ciência humana. O nosso fim último, ele tem que estar depositado em Deus, em Jesus Cristo. Que nós possamos, né, Oxalá, peçamos sempre, esse espírito da sabedoria, esse espírito de Jesus, que cada vez mais nos ilumine, para que nós sejamos abertos ao seu crescimento e ajudá-lo a revogar essa lei do olho por olho e ter a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.